Boa tarde, pessoal! E aí, tudo bem com vocês? Gente, olha que coisa mais linda! Essa aqui é o nosso Oncídio Varicoso, tá? Conhecida como Bailarina, né? E ela tá aqui em casa, começando a abrir flor. Quer ver, ó? O pé tá aqui, ó. E, ó, pé aqui, ó, não tá meu dedo. E tem mais uma hachezinha abrindo. Ela é uma planta que eu já até mostrei pra vocês nos meus vídeos anteriores. Que tem no nosso Parque das Águas de Caxambu, né? Então, ela tem aqui, mas só que na época ela não tava com flor e eu não pude mostrar. E essa planta aqui, eu achei ela jogada ano passado. Jogada, assim, num tanto de... no terreno, com tanto de entulho, né? Vamos dizer assim. Tá? Aí eu achei ela e trouxe pra casa. Eu achei ela com flor ainda, mas ela já tava começando a passar. E esse ano, aí, ó, como vocês podem ver, abriu as duas hachezinhas aí, ó. Ela tá aqui, ó, encostada na goiabeira, tá? Que é um local que tem uma claridade, tá? Que tem claridade e tem sombra também. Que ela não gosta de sol direto, tá? Ó, vocês podem ver, ó. Até o sol bateu aí e fez uma manchinha nela. Aí, ó. Vocês podem ver que a planta tá aí, ó. Do jeito que eu achei ela, eu deixei. Só encostei ela aí. E quando eu adubo minha planta, eu adubo ela com o adubo foliar. E aí ela vai tomando chuva. Não tem muito cuidado, não. Só quando eu adubo mesmo, que sobra o adubo, eu jogo nela. Tá? Olha que linda. Realmente, né, se vocês forem ver, ó, parece uma bailarina, né? Olha que lindo. É uma planta muito bonita mesmo, né? Olha. Show, né? A natureza é perfeita demais, não é verdade? Tá bom, pessoal? Então, aí, ó. Eu queria compartilhar com vocês essa belezura de hoje da nossa bailarina. Ou chuva de ouro, que uns conhecem. Que é o nosso oncídio varicose. Tá bom? Então, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, deixe de curtir. Se inscrevam no canal, tá? Ativem o sininho. Que tem muita coisa pra vocês ainda pra postar. Tá bom? Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.